Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nessa ocasião eu venho apresentar um software bem diferente do que eu sou acostumado a apresentar aqui pra vocês é o MindMaster, um software para mapeamento da mente, ou seja, mapas mentais pra quem não sabe mapas mentais, hoje em dia é muito utilizado para diversas funções principalmente para estudos, a grande maioria das pessoas que utilizam ainda mapas mentais hoje em dia utilizam para estudos, e este aqui é o Excel do mapeamento mental, ou seja, ele tem tudo o que você precisa mapeamento mental, pra quem não sabe especificamente o que é mapeamento mental é um recurso visual na qual uma ideia central se relaciona com ideias secundárias, terciárias e assim por diante dependendo da quantidade que você deseja o objetivo é dispor o pensamento criativo de maneira organizada, auxiliando no gerenciamento das informações então por isso hoje em dia é muito utilizado para estudos e eu vou fazer aqui o mapeamento para estudos, ou seja, para concursos, enfim aqui está alguns exemplos de mapeamento que você pode fazer 12 estruturas diferentes o software possui 33 temas, mais de 700 clip arts que você pode adicionar no mapeamento e personalizar qualquer detalhe possível sem mais delongas, quem quiser baixar gratuitamente, você pode desfrutar de diversas opções gratuitamente algumas mais específicas, precisa que você adquira o produto que você compre, mas está com desconto também e o link vai estar na descrição do vídeo aqui no software você já encontra diversos mapeamentos aqui disponíveis prontos para você selecionar qual o melhor se encaixa no seu tipo eu vou selecionar aqui um que tenha 4 porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para quem está estudando e é bem interessante então eu vou selecionar aqui, por exemplo é inúmeros que você fica até confuso você pode selecionar qual que você deseja aqui eu vou selecionar este aqui, por exemplo então eu clico aqui ele abre para mim esse aqui já tem alguns tipos prontos e aqui, a partir do momento que você seleciona e escolhe um você pode também editá-lo 100% formato da página você pode alterar cor, detalhes dos mais diversos o tipo que está organizado ali você pode alterar a organização do mapeamento mental detalhes que fazem uma diferença também para quem é detalhista temas você tem diversos para editar ainda mais e cores que você seleciona aqui tem diversas cores também para você alterar certo? então aqui vamos dar um exemplo simples como que funciona este mapeamento mental vou selecionar aqui e vou colocar aqui de início vou apagar isso aqui e vou escrever aqui aprovação é um exemplo para quem está prestando concurso enfim e vou colocar também aqui um ícone, uma logo e onde vai estar essa logo? vai estar aqui em clipart você seleciona e vai ter diversos tipos de ícones aqui por categoria eu vou selecionar no momento apenas um símbolo clico aqui em símbolo e vou colocar aqui aprovação e aí o que vai te levar a aprovação? é isso que funciona o mapeamento mental vou colocar aqui primeiro motivação aqui eu vou colocar disciplina e por exemplo simulados e aqui material que vai ser necessário e aí a partir disso você pode criar você pode mapear na opção terciária que é como é chamado eu não quero por exemplo essa eu não quero muitos vou deixar apenas três para cada e motivação eu vou colocar apenas alguns ícones que vocês vão entender então vou apagar aqui e vou vir aqui em clipart e aqui você vai pesquisar qual é o tipo que você deseja clipart seria aqueles ícones personalizados que eu mostrei então aqui tem de animais negócios como eu coloquei motivação eu vou colocar aqui escritório ele aparece todos de escritório eu vou colocar aqui por exemplo esse sinal de dinheiro vou apagar esse aqui vou colocar outro clipart mas agora vou alterar o tipo e por último aqui vou selecionar uma casa então uma das uma parte do mapeamento está pronto aprovação o que vai te levar a ser aprovado simulados você fazer simulados nesse período de teste para esse concurso o seu material a disciplina e motivação o que te leva a isso poder que você quer ter muito dinheiro que você quer poder viajar que você quer ter sua casa própria é apenas um exemplo para vocês ver como funciona o software e aqui disciplina você pode colocar aqui o que você deve fazer por exemplo vou colocar aqui apenas uma coisa para não demorar muito no vídeo vou colocar sempre cliparts que eu acho mais interessante então dessa vez disciplina vou colocar aqui educação agora aqui em cliparts e vou colocar aqui a opção relógio que simboliza que sempre devo acordar cedo para estudar apenas um exemplo simulados você pode colocar sides aqui para que você faça esses tipos de simulados e o material de estudo por exemplo e aí você coloca aqui biblioteca e você pode personalizar cada vez mais isso por exemplo vou colocar uma clipart junto com o texto então vou colocar aqui material olha que interessante que fica e aqui apenas um exemplo de que seria um mapa mental pronto aprovação de um concurso que te leva a motivação a disciplina o material os simulados e é apenas um dos exemplos de inúmeras funções que você pode adicionar aqui por exemplo imagem adicionar uma imagem de fundo nas outras opções você pode colocar fundos personalizados também temas melhorar ainda mais o que já foi criado esse ficou interessante estilo das páginas apresentação de slides olha que interessante que ficou agora desta forma e você pode exportar salvar isso aqui certo bem interessante as opções são bem fáceis de utilizar também e salvar clica aqui salvar seleciona onde você quer salvar mapa mental feito criado e aqui está ele certo apenas um exemplo para vocês então quem gostou você tem todas as opções para criar aí o mapa mental vai estar na descrição o link basta vocês baixar aí e testar todas essas inúmeras opções que eu fico até meio perdido aqui de tantas opções que é é o software mais completo que eu já vi para mapeamento mental e você que curtiu o software que não conhecia mapas mentais Igor gostou do software curtiu todas as ferramentas você pode adquirir a versão paga que tem todas as opções disponíveis tudo liberado na Black Friday e na Cyber Monday na promoção aqui da Wondershare com até 40% de desconto a promoção vai do dia 20 de novembro ao dia 2 de dezembro você pode comprar aí com desconto no site oficial com até 40% de desconto então está aqui o link vai estar na descrição para quem quiser aí usufruir de todas as opções do software comprando aqui você adquire até outros softwares que já vem junto num combo aí tudo com 40% de desconto então o link também vai estar na descrição vai do dia 20 de novembro até dia 2 de dezembro um grande abraço espero que vocês tenham gostado e valeu e valeu e valeu